Deixa eu te falar uma coisa, se não te convidaram é porque não te querem lá. Não vá, se valorize, se respeite e agradeça, porque pelo menos agora você sabe aonde você estava se metendo. Porque você estava se metendo numa relação onde não existia amor, onde não existia cumplicidade, onde as pessoas não te queriam por perto. É isso que você tem que entender. Tudo que acontece comigo eu agradeço, então aprenda a agradecer também. Eu sei que não é fácil a gente ser deixado de lado, ser deixado para trás, mas faz parte. E está tudo bem, sabe? Está tudo bem. Não se martirize, não sofra, leve como lição e aprenda. Se não te convidaram é porque não te querem lá. Se valorize, se respeite, se ame, se fortaleça e está tudo certo. Que bom que não me convidaram. Porque eu pude ver quem é quem, quem me quer, quem não me quer, para quem eu tenho importância, para quem eu não tenho. E é assim, gente, está tudo certo, está tudo lindo, está tudo bem. Você tem que se aprender a tirar proveito de certas coisas. Quanto tempo você queria ser enganado? Quanto tempo você queria ficar nesse relacionamento de amizade ou de amor, aonde você não é prioridade? Quanto tempo mais você queria ficar? Que bom que não te convidaram. Porque você pode enxergar quem é quem, valorizar quem é quem, ter por perto quem realmente se importa com você. Então, eu sei que não é fácil. Receba todo o meu acolhimento, todo o meu carinho. Hoje é dor, mas amanhã não será. Nada que uma noite bem dormida não seja no outro dia recompensado, recuperado, regozijado. Então, fica bem. É assim mesmo, faz parte da vida. A gente vai, para viver neste mundo, há de se ter algumas decepções. Decepções que na hora são decepções, mas que depois são glórias. É bom você saber aonde você está pisando e sendo bem recebido. Onde é de coração. Onde as pessoas te amam verdadeiramente. Então, se não te convidaram, é porque não te querem lá. Não vá. Se ame, se valorize, se respeite. Tá bom? Aqui é a Lele do Leleco Criando Universo. Se cuide. Deus abençoe.